Caminhões e veículos muito altos são às vezes um problema para a rede elétrica das ruas da cidade. O problema atingiu no último final de semana a avenida Frederico Link, prejudicando comerciantes. Um lojista da região relata sobre o ocorrido. Então, Claudiano, eu queria que tu contasse pra gente o que aconteceu aqui na rua que deu essa falta de luz aqui. É que os fios ali na frente ficam muito baixos e passa alguns caminhões, caminhão do Seugonha ou qualquer outro caminhão grande, toda vez ele arrebenta esses fios. Em menos de 15 dias já aconteceu a segunda vez isso. E várias vezes durante o ano já aconteceu isso e ninguém toma alguma providência sobre esse caso aí. Isso não deveria de entrar esses caminhões muito altos e não tem sinalização nenhuma ali também dizendo que pode, que não pode. Qual é a altura dos caminhões que pode descer ou que não pode. A prefeitura teria que ver qual é a altura que pode botar umas placas ali.